O que é que é que é que é uma semana? Vou para lá de uma semana. Ou três, daqui a três semanas. É daqui a duas ou daqui a três? Daqui a três, no dia onze. Qual é a freguesia que a senhora vai? Eu, a Sandra. Qual é a sua freguesia? Eu, a Sandra. Sou das Firas Pretas. Há quantos dias a senhora vai a terceiro? Há dez meses. Há dez meses que a senhora vai? Então a senhora vai outra vez? Todos os anos. Ok, senhora. Então a senhora vai ver a torrada lá? Eu vou ver das Firas Pretas da minha freguesia. Ok, senhora. Na casa onde eu nasci. Ok. Qual é o favor de canadero de cheiro? Não tenho nenhum. A senhora gosta de todos? Quando a dá a mesma bolsa. Ok. O importante é ver as torradas, não é? Muito obrigada, senhora. Que interesse, canadero. Muito obrigada, senhora. Muito obrigada, senhora. A senhora sabe qual é a porcê no Facebook, não sabe? Sempre somos amigos. Ok. Somos amigos no Facebook. Ok. A senhora não fica chateada, fica? Não, não tenho nada de ser agora. Não tenho visto nada? Somos amigos. Somos, somos. Se calhar a senhora já me tirou fora. Não, porque ninguém fica a vez já faz opções, as comidão de pais, não é? É. Não, só. A senhora é um senhor que já partiu para a eternidade. A senhora é o senhor Vares de Lourenço, um ganadero que já vem desde a terceira e continua a tradição aqui no Canadá. E hoje em dia os filhos continuam a tradição na festa rápida. Uma ganaderia que comprou todos os ganaderes do Canadá, ganaderes do Canadá, que comprou eles na Califórnia. Grandes ganaderias da Califórnia, temos a ganaderia de Manuel Sousa, o Pico dos Padres, o Pico dos Padres com a grande ganaderia. Temos a ganaderia do Manuel de Quarmo, o senhor Manuel de Quarmo com a grande ganaderia, com muitos toros e very nice guy. Temos a ganaderia aceriana, o senhor Manuel, very nice ganaderes. Temos o Denis Borba, que é um grande ganadero da Califórnia, very nice man, very nice ganaderia. Viva a festa brava na Califórnia. A festa brava na Califórnia é muito forte, as pessoas todas apoiam os ganaderes, as pessoas todas vão à festa. Realmente trabalham um pouco diferente, as conexões ajudam, arrematam, fazem remotações, mas de qualquer maneira as pessoas vão à festa e é muito forte. Aqui no Canadá está ainda um pouco fraco, as pessoas, tem várias pessoas, mas pedia até mais. De qualquer maneira está lá. Johnny Almeida, diretamente da Canaria Bás de Lourenço, Toronto, Canadá. Viva a festa brava!